Bom dia a todos, vou até ficar do ladinho do doutor Mauricucci, porque eu e ele não gostamos de muita formalidade. Sou professora Denise e neste momento, então, representando o grupo de enfermeiras do ambulatório que trabalham com feridas e também as colegas da fisiatria que trabalham com feridas. A convite do doutor Mauricucci, ajudamos, auxiliamos na medida do possível para que a gente tivesse essa oportunidade, que na verdade foi muito mais oportunizada pelo contato do doutor Mauricucci, para que trouxesse, então, o professor Motizuki. Motizuki. Então, bem-vindos a todos os participantes. Hoje de manhã, então, vamos ter a palestra do doutor Motizuki, depois, à tarde, um momento de prática, mas, infelizmente, nesse momento de prática, pelo espaço físico, nós vamos ter que restringir o número de pessoas que vão participar. Então, de repente, se as pessoas se organizarem para um, apenas um representante de cada, porque no espaço físico da sala lá é pequeno. E aí a gente organiza quem pode ir a partir da tarde, que vai ser entre uma e quatro horas, que vou dar o intervalo total, porque vão ser atendidos dois pacientes. Dois pacientes, pode ser duas turmas, né? É, um horário de um às duas e de duas às quatro, né? Sei lá. É, mas isso no final a gente pode organizar e inscrever as pessoas para também as pessoas se organizarem. Doutor Mauricucci também passa a palavra para a Magia, né? Bom dia a todos. Eu queria apresentar o professor Motizuki. Motizuki seduz, ó. Só uma observação. Ele ia dar palestra em inglês, tá? Mas, como nós ficamos sabendo... E ontem ele deu uma pequena aula para nós, né? Demonstração para nós lá na Álvaro Alvim. E aqui nós constatamos que o pessoal médico e enfermeiros conseguem acompanhar, mas os técnicos tiveram dificuldade para acompanhar o inglês dele, e depois pediram para me traduzir, né? E aí, conversando com o pessoal da enfermagem ontem, e também, isso é importante, porque todos nós temos que aprender juntos, elas, né? Me sugeriram que era mais fácil, né? Elas me sugeriram que era mais fácil ele falar em japonês e eu traduzi do que ele falar em inglês e eu traduzi de novo, que aí demorava mais. Realmente, o japonês é muito mais rápido, né? É uma língua mais primitiva e mais rápida. Então, em vez de ser em inglês e sem tradução, vai ser em japonês, com a tradução não simultânea, sequencial. Então, eu peço desculpas. Antes de introduzir o professor Shiko Motizuki, eu queria dar um pouco do histórico dele, porque no Japão, ele é uma figura folclórica, histórica. O professor Motizuki, na verdade, é um símbolo de um cardiovascular famoso no Japão, que todo mundo, as pessoas mais famosas que queriam ser operadas por ele, vai mostrar alguma coisa aqui. E ele ficou famoso no Japão por ser um exímio cirurgião cardiotorácica. Inclusive, ele tem patenteado no mundo, para fazer essa parte, desenvolver técnicas novas, bisturias e agulhas, que ele vai mostrando uma coisa aqui, com o nome, ele desenvolveu por ele, com o nome dele, patenteado, que se usa hoje no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Então, ele tem uma pessoa que tem esse perfil de pesquisador, de professor, mas aí, ele fazendo as cirurgias, então, ele, como é chefe de equipe, né? Domingo, de madrugada, ele acordado para atender as pessoas com infarto, fazer cirurgia. E... Ele vai passar umas fotos, que eu vou explicar o que é essa foto, tá? E ele atende, fazia também cirurgias que ninguém conseguiu fazer. E essa foto que está passando aqui, é um prematuro... É só para vocês verem que tipo de pessoa que está aqui, tá? Essa foto que vocês vão ver, é um prematuro que você vê no tamanho de um dedo, uma mão, né? Que ninguém queria operar, uma malformação congênita, arteriovenosa, que o feto não estava sendo viável dentro do útero da mãe, ia morrer, então, foi feita a cirurgia. E ele fez a cirurgia, e a criança está salva, e eu disse que hoje é uma criança que está na escola primária, no Japão, e manda carta de agradecimento para ele, todos lá no novo, né? Não é só para eu ver que tipo de pessoa que ele é, tá? E aí, isso aqui ele se deu conta de uma coisa, que todas as cirurgias que ele acordava, que se dedicava, fazia, morria fazendo como a gente também, né? Se dava conta que eram pacientes tabagistas, tinham hábitos ruins de vida, e que depois de cirurgia que ele se matava fazendo, voltava para o ambulatório, e estava fumando de novo, com hábitos de vida ruins, e entupindo de novo, né? E ele disse que ficou cheio da vida, né? De se dedicar para esses pacientes morrendo e largando a família, e os pacientes não colaborando. Então, ele disse que ficou cheio de tudo isso, da tecnologia e das patentes, porque já estava ganhando um monte de dinheiro com esses patentes, porque são patentes mundiais, dá um monte de dinheiro. E ele disse, vou me dedicar para uma coisa que seja mais útil, tá? E o Japão é um país de catástrofes, né? Tem terremotos, e ele ajudava nesses locais, como cirurgião, e começou a ver que uma das coisas que mais importantes eram curativos, ferimentos, ferimentos que quando não eram bem tratados, infeccionavam, e os pacientes morriam de infecção, de septicemia. Aí ele começou a desenvolver técnicas de curativos que dá para fazer na rua, de forma simples, com material que dá para se obter na rua, e o grupo de pesquisa dele desenvolveu a tecnologia que nós vamos aprender hoje, que hoje em dia, no Japão, é uma técnica revolucionária, tá? E que está curando muita gente. Então eu estou trazendo de primeira mão, é uma tecnologia que surgiu no Japão nos últimos anos, com as catástrofes, tá? E ele vai, então, vou mostrar rapidamente, então, só para você entender essa foto que está circulando ali, e o background dele. Se você já viu, ó. Esse aqui, dá para apagar a luz daqui da frente? É o hospital onde ele trabalha? Mais um, acho que é. Esse aqui é ele, tá? É o cirurgião cardiovascular do Dr. Motizuki, fazendo as cirurgias. É um cirurgião que é de renome internacional, que faz as cirurgias com bastante habilidade, em tempo recorde também, ele é famoso por isso. E quase todos esses instrumentos que ele usa foram desenvolvidos por ele, tá? E hoje em dia, essas agulhas, essas misturias, são usadas no mundo inteiro. Essa aqui é uma agulha desenvolvida por ele. Eu não entendo muito de tecnologia de agulhas, mas diz que é uma agulha que ajuda a, sei lá, a juntar melhor esses coronários. E esse tipo de pesquisa ele fez por décadas, né? E ele, se quiser, ele poderia continuar fazendo isso, porque isso dá um monte de dinheiro, né? Mas, é só para mostrar as coisas que ele fazia. Uma observação, essas coisas que aparecem embaixo no Japão, informações sobre atraso de trens, de terremotos, de clima, que no Japão é um país de catástrofes, né? Então, está sempre aparecendo na televisão o que está acontecendo. Então, é só para mostrar, e a foto vai mostrar melhor, que tipo de pessoa que está aqui. Mas, hoje ele vai falar de assunto diferente, ele vai falar, então, dessa tecnologia técnica, né? De curativos de rua, tá? Curativos que, aquelas pessoas que eles atendem, né? No dia a dia, e que realmente ajudam a curar essas pessoas. Então, professor Motizo, que... Bom dia, hoje eu vou mostrar para vocês o mais... Hoje eu gostaria de falar sobre tratamento de feridas através da humildade. Primeiro eu gostaria de explicar o que é esse tratamento. Dá para ouvir? Então, explicando o que é esse tratamento que trata... Chirio significa umidade, Chirio significa tratamento, e tratamento através da humildade, então. Na cura de um ferimento tem uma cura verdadeira e uma cura falsa cura. E gostaria de falar sobre o tratamento de cura verdadeira. A cura verdadeira acontece através do tratamento, através do humildade. A falsa cura acontece através dos desinfetantes e de gás. Eu sei que isso deve estar confuso disso. A maioria dos médicos e das enfermeiras não sabe o que é realmente a cura verdadeira de um ferimento. Isso é um paciente diferente. São pacientes diferentes que sofreram tratamentos semelhantes e foram tratados com esse tipo de tratamento e foram tratados de forma clássica. Com tratamento úmido, praticamente sem sequelas. Mas isso é um... Isso é um tratamento comum de um hospital com curativo usual e ficou com esse tipo de escada. O que é que é diferente nesses dois casos? Esse paciente foi usado esse tratamento através da humildade e na outra paciente foi usado tratamento usual com gás e desinfetantes. Eu acredito que isso seja a cura verdadeira. Eu atendi esse neném de dois meses que teve uma adolescência com café fervente e com tratamento... Um mês... Um mês de tratamento, você pode observar como ficou a pele desse nenê. Essa é a verdadeira cor do ferimento. Temos vários tipos de ferimentos. As causas de ferimento são várias. Essa foi a laceração de jogadores de futebol. Tem várias causas de ferimentos. Essa é a queimadura, perda de substância, isso é depressão. Porém, o processo de cura desses ferimentos é muito semelhante ou muito parecido. As causas são diferentes, mas o mecanismo de cura é semelhante. Então, como a causa é diferente, mas a cura é comum, eu pensei que o tratamento deve ser simples, uma coisa simples que seja comum para todos. Simples é simples. Sendo simples, é fácil de executar e todos podem fazer. E esse tratamento úmido é simples e fácil de fazer. Na verdade, quem começou esse tipo de tratamento não fui eu, e é um tratamento bastante antigo, na verdade. Em 1962 já tem uma publicação desse tratamento na Nature. fala do que a gente está fazendo. A gente está aqui meio que... Em epsilon環境 em... ... ... ... ... ... ... ... Em 1962, ele já publicou que com esse tipo de tratamento que eu vou apresentar, o processo de cura é duas vezes mais rápido com o tratamento úmido do que com o tratamento comum. Então, o assunto que eu vou falar hoje não fui eu que inventei. Mas, por que será então que esse tipo de tratamento que é tão bom não se espalhou rapidamente? Por que? Alguém conhece o professor Joseph Lister? O professor Lister é um cirurgião britânico, em inglês, que começou, foi pioneiro na cirurgia sem germes. Foi ele que começou, através da esterilização de material cirúrgico e da fenda penatória, cirurgias livres de germes. Ele escreveu que era importante limpar bem onde se vai abrir para a cirurgia. E ele acreditava que desinfetar o local do ferimento da cirurgia era essencial para a cura. E isso é chamado de lei do lister. E isso é chamado de lei do lister. Há todos todos os doutores acreditam que a lei do lister está correta. Isso faz 150 anos que essa lei é obedecida. Mas, depois desse artigo, vários trabalhos foram realizados mostrando que, na verdade, a desinfecção da ferida operatória pode atrasar a cicatrização. Apesar desses artigos dizendo que o uso de antisémitics pode piorar a rescatização, ainda muitos doutores continuam acreditando na lei do lister. No Japão, esse tipo de tratamento começou em 96 com meu amigo Dr. Natsui, que trabalhamos juntos. No Japão, ele é o pioneiro desse tipo de tratamento. Talvez, no Japão, esse tipo de tratamento não foi realizado. Antes de falar da técnica, especificamente, gostaria de falar da base teórica desse tipo de tratamento. Primeiro, temos que falar sobre a estrutura da pele e também do processo de cura de um ferimento. Essa é a estrutura da pele usual. A primeira coisa que eu gostaria de prestar atenção é que tipo de células que existem na pele e onde elas estão presentes não somente na superfície. E as células epítulos existem tanto nos ductos onde ficam os poros capilares e também nos ductos do suor. Primeiro, vou explicar como é que se cura um ferimento superficial. Atenção, né? Suiz rechimante. Epitélia de células, a superfície em forma de curar os pílulas de fraque com os pílulas que estão passando. Então, temos uma escoriação, que é a ablação da parte superficial da pele, a cura, que acontece através das células epíteliais que começam a surgir da parte que sobrou dos poros veículos capilares e dos poros de suor. Essas células começam a se proliferar Todo mundo isso sabe Isso sabia todo mundo No caso de ferimento mais profundo Inclusive como são Deletados com tirados os dutos O processo de granulação é o que lidera a cicatrização E em cima disso as células epiteliais que estão na periferia Na beirada pode começar a proliferar E por isso que a cicatrização para a segunda edição demora mais É queimadura de perna A evolução após seis dias Aquela parte aumentada Esses pontos brancos que aparecem aqui É onde as células epiteliais estão Estão florando na superfície A partir de poros Agora no aumento maior Aqueles pontos brancos que viu na lâmina anterior E vendo no aumento maior É onde estão surgindo as células epiteliais dos poros Para a superfície Então os ferimentos superficiais Onde deixamos intactos os poros capilares Elas epitelizam rapidamente Então vamos tentar entender melhor O que é esse tipo de tratamento As bases, os princípios do tratamento úmido São dois e bem simples Nunca usar desinfetante sobre a ferida E sempre manter o ferimento úmido E sempre manter o perro O que é esse tipo de tratamento? É ali que até,��라 O勝ão, a legenda O que é assim? Eu acessi? O que é esse tipo de tratamento? O que é esse tipo de tratamento? É o que é esse tipo de tratamento? Primeiro, é um instante Vocês acham que... Passa? Só um pouquinho aqui, acho que a bateria dele acabou ali. Tem pilha. Tem pilha nova. Só me encher que está trocando a bateria do... Passado de slide. Estão conseguindo acompanhar? Está bem assim a tradução? Está bem... Está bem... Eu não sei se dá para ouvir aí no fundo. Dá. Eu estou aqui. Eu vou começar. É. Você pode usar? É. 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 A pergunta que ele faz para a plateia é se acham que isso está correto. É. 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 A maioria dos doutores acreditam que o uso de desinfetantes e colocar gás sobre o ferimento é necessário para a cura do ferimento. Mas... Mas... É. 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 Esses infectantes só duram a efeito a cerca de 15 minutos. É. 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 Esse artigo que escreve sobre o antisséptico em iodo na revista de cirurgia turística americana. É. 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 E geralmente como se troca de uma vez por dia, como o tempo de ação desinfetante é apenas 15 minutos, o restante 23 horas 45 minutos as pessoas ficam sem proteção? Essa aqui é uma teoria, mas eu quero mostrar a diferença entre célula humana e célula bacteriana. A diferença que nós queremos entender é qual é a diferença entre célula humana e célula bacteriana que faz com que isso. As células bacterianas têm uma parede celular. É por causa dessa parede celular que as células bacterianas são mais fortes que as células humanas. Quando usamos desinfetantes, quais são as células que são mortas primeiro? As células humanas ou as células bacterianas? É quando usamos desinfetantes, as células humanas são mortas primeiro. As células bacterianas não morrem tão cedo como as células humanas. Conclusão 1. O desinfetante pode matar as células humanas e pode atrasar a cicatrização. Mas a maioria dos colegas, quando eu digo para não usar desinfetante, eles refutam dizendo que vão usar porque têm medo de infecção. Eu falo para os meus colegas, olha, esse negócio que vocês estão usando só vai durar 15 minutos. Se você acredita em desinfetante, então tem que usar cada 15 minutos. O princípio de cura de indiferenimento é igual à cultura de células. Para a cultura de células, para quem sabe faz isso, é preciso de ambiente úmido e líquidos que dê nutrição para as células. Isso é o dia de uma pessoa que sofreu ferimento no rosto. Através de um filme, se manteve o ambiente úmido na face. Em um dia, começa a aparecer líquido que está abaixo do filme. Muitas pessoas iriam interpretar isso como se fosse uma infecção. Mas isso não é uma infecção. Na verdade, é o líquido que o corpo produz que vai curar o ferimento. Se usar desinfetante e usar gás para secar, simplesmente tiramos esse meio de cultura para as células da pele. O que é esse líquido, então, que sai no ferimento? O que é esse líquido, então, que sai no ferimento? Na verdade, esse líquido é secretário pelas células do ferimento. E, na verdade, esse líquido é necessário para a cura do ferimento. E eu acredito que esse líquido, como secreto, é o melhor meio de cultura para as células epitelares crescerem. E, na verdade, o que acontece quando usamos gás? O gás acaba absorvendo esse líquido de cultura. O gás acaba absorvendo esse líquido de cultura. Ele é absorvido e desaparece, o ambiente é bom para crescer e o ferimento, quando o ferimento fica retardado. E o que é que acontece no tratamento úmido? Se usarmos o material que nós vamos mostrar mais tarde, que consegue manter a umidade do ferimento, esse líquido de cultura permanece no ferimento. E, em seguida. E, na verdade, a gente vai fazer isso. . E graças a essa propriedade, podemos manter esse líquido de cultura sob o ferimento. A cura é mais rápida e sem dor. Conclusão 2 é secar o aferimento com gás e acaba retardando o processo de cicatrização. No Japão tem os macacos japoneses e lá tem várias termas, e quando os macacos ferem, eles entram dentro das termas que conseguem manter o ferimento úmido. E porque os macacos sabem que manter o ferimento úmido faz a cura mais rápida. O sal é manter o ferimento úmido, o sal é manter o ferimento úmido, e o sal é manter o ferimento úmido. Provavelmente os macacos sabem que manter o curativo úmido é a melhor procura. É piada, né? Não desinfetante. Não é um desinfetante. A esquerda não usa, mas não usa o ferimento úmido. Não usa desinfetante que pode matar as células boas. E segundo, não usa gás para cura do ferimento. Tem várias vantagens desse tratamento úmido sobre o tratamento tradicional e talvez a primeira delas seja pouca dor ou quase nenhuma dor sem uso de analgésicos com o tratamento. Porque todos têm a ideia de que o tratamento de ferimento, a dor vem junto. Eu tive experiência própria. Na verdade, eu tenho um conflito de interesse dessa aula porque eu sofri uma queimada grave no Japão e fui tratado por ele. Enquanto estava sendo tratado no hospital universitário onde eu estava, eu não conseguia dormir de noite por causa da dor. Ele veio e me tratou na primeira noite e já consegui dormir. E realmente a cura é muito rápida. Custo muito baixo. Praticamente sem sequelas. E isso eu sou desse também porque eu pensei que a minha pele fica toda feia e hoje em dia nem se nota onde foi. A taxa de infecção é extremamente baixa e é ao redor de 1%, mesmo sem o uso de antibióticos. Ou seja, praticamente nenhum caso necessário usar antibióticos. Como é fácil, dá para fazer em casa. Com isso, reduz-se o tempo de hospitalização e muitas vezes pode ser tratado com um paciente ambulatorial. Então, o meu paciente é que eu ensino a fazer em casa. Os meus pacientes educam os pacientes e a família para trocar de curativo e eles fazem em casa. mas não fica como casabuta. Não fica aquele encosta em casa que vão se formando na medida que você faz outros tipos de curativo. Talvez um paciente mais longe de住a em casa para indo para com outro lado. O paciente mais longe de住a em casa para corsar o iPad é utilizado por usar o iphone e o seu celular para terem o celular. Então, se fazer em casa, o paciente mais longe de trabalhadores são melhores fatores. Muito longe, depois de fazer o prêmio curativo, através do uso de iPhone, faço tratamento de teleterapia, que orienta todos os dias, quando tira o curativo, manda foto para ele e ele orienta o que tem que fazer. E como não tem tratamento, não tem necessidade de ir para o hospital. A dor não tem preço, então, você fica sem dor não tem preço. Essa é a data da pesquisa que nós temos, mostrando, comparando com tratamento usual com gase, o tempo de cura é 50% mais rápido. Praticamente sem infecção, sem dor. E realmente sem sequelas. E você pergunta, qual tipo de ferimento tem para todo tipo de ferimento? E a forma de tratamento é muito simples. Eu vou mostrar. Então, como faz isso na prática? Água comum de beber, água potável. Não precisa ser sorofisiológica, água comum. Para lavar o ferimento. É, para lavar o ferimento. É, nunca usar sabão. O uso de sabão acaba tendo o mesmo efeito de desinfetante sobre as células. Então, lavá-lávamos com água. E, através do material que nós vamos explicar, manter sempre o ferimento úmido. E trocar esse curativo todos os dias. A base é lavar o ferimento diariamente e trocar o curativo todos os dias. Apesar de se baixa antes de infecção, é extremamente importante observar todos os dias se não tem sinais de infecção. E começar o curativo quanto antes. No caso de existir areia, madeira ou algum corpo estranho, a primeira coisa é remover tudo o que se pode remover. Para manter o ferimento úmido, o uso de vaselina também é um ponto importante. No caso de paciente vir mais tarde e já existir no seu ferimento secreção purulenta ou hematoma, antes de fazer o curativo, remover a secreção ou hematoma. Estes são os dois itens mínimos para o tratamento todo. São dois são. Água potável e plástico filme que se usa na cozinha. Mais coragem de quem vai fazer. Depende de se vai ter coragem de fazer isso ou não. Hoje em dia tem muitos materiais que ajudam a fazer esse tipo de curativo, como o filme hidrocoloide e outros materiais desenvolvidos pelo grupo. Quando tem sangramento, se usa esse tipo de curativo. Não sei se tem aqui. Tem no Brasil, né? O mais barato é o filme de cozinha que tem ali. O filme de cozinha, não sei se é. O filme de cozinha, o plástico filme de cozinha. Ele vai mostrar um filme que mostra como é que se faz o curativo com esse filme. O filme de cozinha está na cozinha. Lavar o ferimento primeiro, então. O paciente não sente dor. É lavar ferimento com água morna. O filme de cozinha. Água morna Água morna E cortar o filme conforme o tamanho do ferimento Cortar o filme conforme o tamanho do ferimento E passar vaselina no filme Essa é vaselina, é vaselina comum É comum, pode observar, é vaselina comum Ele diz que o importante é passar no filme, não é no ferimento E aí é só colar em cima Lavou e colou O tratamento é esse Para não, para fixar Colocar com o micropore Para fixar Esse é o tratamento mais simples Simples e fácil Eu vou mostrar alguns tratamentos É paciente que teve queimadura no corpo cabeludo E o paciente fez o tratamento em casa Com filme, exatamente conforme o tratamento Como demora tempo, se não for, tipo, esse material sai muito caro E o paciente fez em casa o tratamento E o trabalho todos os dias E o trabalho todos os dias E o vida normal Sem dor Sem dor Sem dor Ok, a próxima Eu vou mostrar alguns casos De pacientes que tivemos Infecção É um paciente masculino de 55 anos Com diabético Com ganglione Com ganglione diabética E com infecção O germe muito existente Foi aconselhado pelo cirurgião A amputar Abaixo do joelho No outro hospital Mas o paciente recusou A amputação E veio para o nosso ambulatório E uma das coisas Uma das coisas mais importantes Foi realmente Tratar bem o diabético Para compensar o diabético Além do curativo Ele fumava E parou de fumar Três meses depois E não precisa amputar a perna Só com tratamento úmido E caminhando Depois desse tempo Caminhando normal Um mês Com ferimento de face Zero days Primeiro dia Vocês já estão Tendo que Nantes dias Naoります Calculem quantos dias Mais ou menos Demoraria para curar Esse ferimento Alguém pode responder Quantos dias Demoraria Quantos dias Tem dias Tem dias Hidrocolóide Esses crianças usaram Hidrocolóide Primeiro dia Dois dias Dois dias O ferimento Melhoraria Apenas dois dias Hidrocolóide Hidrocolóide Quase curando Moça de 21 anos Que caiu de bicicleta Como estava sangrando Usou aquele alginato Estava sangrando Hidrocolóide 13 dias 13 dias Dois Praticamente Não se nota O ferimento Não 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 Hidrocolóide Ele disse que Nesse caso Não usou O ferimento Só usou Hidrocolóide Depois Ele disse que Na face Como as mulheres Não gostam Usar Hidrocolóide Grande Diz que só usou Filme Hidrocolóide Diz que pode ser Filme comum É o começo No começo Como? Só um pouquinho Só um pouquinho O alginato de cálcio Ele tem uma capacidade De realmente Fazer hemostasia Mas ele interage Com o meio E faz Na verdade Fica úmido Próximo A ferida Ele tem uma capacidade Absortiva Mas ele mantém Também A umidade No local Eu perguntei Para ele Se não Secava o ferimento Ele disse que Só usa Enquanto está sangrando Ele disse que Só usou Durante as primeiras 24 horas Enquanto estava sangrando E ao alginato Ele disse que Tem a propriedade De não secar O ferimento Que mantém O ferimento úmido O sangramento Ele disse É filme É filme Não é? É filme E é desse E é desse E é desse que Estra Não é de uma Tira de vida E é desse que Estabai Não é? Mesmo que for doméstico Em casa Se tiver material De esquina Tratamento Igual Primeiro 24 horas Para o sangramento Hoje Depois Filme Outro tratamento Que foi feito Em casa Depois Uma vez ao dia É uma cobertura De longa permanência Ele não poderia Ter mantido O alginato Obrigado Ele disse Que se necessário Pode usar mais tempo Porque diz Que é o alginato Deixa o ambiente Úmido Ele não absorve A secreção Homem de 36 anos Acidente de bicicleta Também 14 dias Quatorze Quatorze dias depois Do acidente de bicicleta Praticamente curado Praticamente curado Mesmo tratamento Em mesmo paciente Idoso Paciente 85 anos Masculino Teve uma queda De uma queda Um dia De uma queda Primeiro dia 7 dias 7 dias Praticamente curado As crianças Costumam se cortar Muito Na cabeça E geralmente Sutura E as crianças Gritam E agitam Quando vai suturar Eu não Suturo Se for Precise Com o taping Aproxima as bordas Com fita Se for Com a aproximação Com fita As crianças choram Menos E dá para aproximar 102 7 11 11 Healing Almost all Healing Em 11 dias Aquele ferimento Praticamente Duaなく Temo Mas Mas O detalhe é que Tem que trocar A fita Todos os dias Isso Mas Ensinei a mãe A fazer E quem fez A mãe Fez em casa Porque as crianças Detestam ir para o hospital E choram muito Quando ir para o hospital Então é melhor Fazer em casa Outra criança também O senhor Que cortou A ponta do dedo Com fac Três dias Quatorze dias So Case Is A Very Socking Case If You Don't Look Don't Look It's Vaseline Muscat Tampes Foi usado Vaselina E esse tipo De curativo Ele vai mostrar Como se faz Curativo É Feito por eles E como Quando chegou Já não tinha mais Sangramento Não usou De nada Então Usou Diretamente Vaselina Com Esse Se tivesse sangrando Usar o genato Teve Percebistas Concorrentes De motocicleta 25 anos Bem Primeira coisa Claro No lugar agudo Apertar com gás Ou com toalha Para parar o sangramento E depois Tudo é igual No dia 15 dias 36 dias 60 dias Notando que até A unha Cresceu A maioria dos mestres Queriam dizer Que não tinha chance De salvar esse dedo Eu também achei Que perdeu o dedo Mas Ele se recuperou Opa Opa É um esmagamento Do aponto do dedo Com uma bola de aço De 100 kg No primeiro hospital Foi sugerido A amputação do dedo Naquele nível Onde está a linha Porém Ele recusou A amputar o dedo Então 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 Demorou tempo Eu estou quase curando o tratamento. O que é o 4 anos? O 4 anos? A pergunta é... A necrosis... A necrosis é sempre tirar fora. A quarta fora. A tese necrótica... Ele vai falar depois, mas a tese necrótica é sempre tirar fora. A criança de 4 anos. Cortou o dedo na esteira rolante. 3 meses depois, praticamente curado. Ficou um pouco curto o dedo, mas pelo menos... No hospital eles não acreditam em 3 meses. Eles achavam que ia demorar mais de um ano. O próximo. É um caso mais grave, né? Fratura espasta com colocação de implante. Acidente de motocicleta. A perna esquerda. A fratura de tíbia da fíbula. A operação foi feita, né? A cirurgia foi bem. A ortopédia foi sucesso. A cirurgia foi bem. A cirurgia foi bem. Mas infectou. E foi muito resistente. E começou a aparecer o implante de novo. E começou a aparecer o implante de novo. E nós também tratamos esse tipo de problema. 4 anos atrás. 4 anos atrás. E, de novo, a cirurgia foi desculpa. E, de novo, a cirurgia foi desculpa. E, de novo, a cirurgia foi desculpa. E fechou o implante. E fechou o ferimento. Durante todo esse tipo de tratamento, não se usou antibiótico. E, de novo, a cirurgia foi desculpa. E, nessas condições, o paciente tomava banho normal. O que é? É entre o cuercê. O que é? 19 anos. O que teve osteo salcoma. É 19 anos. Em segu Nä., ao Constituto. Você teve osteo salcoma. O hollow. E fez, anta più fondo. o seu joelho direito, mas infeccionou, e foi proposta a amputação supracontiliana do membro, mas ela rejeitou, não aceitou a amputação, durante sete anos se fez o curativo, durante sete anos ela fez tratamento com esse método, usando só filme de cozinha, e ela nesse período conseguia fazer todas as atividades, e tomando banho normal, é claro que não vai fechar, a menos que faça procedimentos maiores, mas a minha ideia é que se a pessoa consegue viver, ter qualidade de vida, isso é mais importante, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bássio, 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 báss A CIDADE NO BRASIL Claro que vai usar esse sabonete, né? Mas evitar a exposição do ferimento ao sabão, ao sabonete. É evitar, é. Desculpe. Se começar a criar secreção purulenta ou coleção purulenta sobre a pele, diz que tem que ser drenada imediatamente, porque a secreção purulenta atrapalha o processo. O Brasil tem drenado de penrose, né? Nylon sutra drain, stainless wire drain, talvez nylon sutra drain ou stainless wire drain não é brasileiro. Tem vários tipos de drenado, esse que está escrito em inglês, né? Nylon, estrutura de nylon ou de cabo de aço, né? Ele diz que tem vários tipos de drenado, mas se tem secreção, tem que ser colocado drenado para que a secreção não acumule sobre a pele. Bom, a próxima. Esse paciente teve infecção do local do marcapasso no peito. Onde está verde tem o lugar onde está o marcapasso. E aí tinha o absenso. Eu fiz um dreno de nylon, de fio de nylon, e coloquei dentro do absenso para conseguir drenar a secreção de próximo do marcapasso. E assim que drenou-se a secreção por o lento do redor do marcapasso, ele retornou à vida normal. Ele também fez um dreno com cabo de aço, né? Para o paciente com osteomielite. O que é importante é a alça, né? Que é introduzido até o local onde tem osteomielite. Passa 167 anos com osteomielite crônica? Asse, né? E estava cheio de secreção para o lento, abcense sobre a pele. Introduzindo esse dreno feito de campo de ácido, não sei se notam que a secreção drenou praticamente toda em poucos dias. E o pulso sendo drenado, o tratamento é mais rápido. E com isso o Chimilite crônico foi curado. A próxima é o atendimento. Sim. Por isso, isso é muito ruim. Você pergunta? Como? O dren é onde você vê? 1, 2, 3, 4. Isso é só ponto. Esse é o lento. Você pode tirar 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 o lento. Esse aqui é local. Não sei se dá para ver. Eu vou tirar o lento. Isso foi feito no ambulatório. A colocação de dreno com anestesia local. É o que ele falou, ele já está contaminado mesmo. Tem um monte de germes resistentes. É que esse paciente não responde a nenhum antibiótico. Não está mais respondendo a nenhum antibiótico. O que curou foi a drenagem. Há rádio. 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 Ele diz que a agulha acupuntura é muito fina e acaba saindo sozinha agulha. Por isso que tem aquela ponta na frente para não sair, a alça na frente. Nukete, mas isso é importante, mas o paciente tem que se colocar em casa. No caso de agulha, o paciente também faz isso. Quando começa a sair, manda o paciente botar para dentro. Botar para dentro quando começa a sair agulha, porque isso diz que não sai. Não, não se acostumar, não se acostumar, não é muito difícil. Esse paciente tem que ver 3 anos, 3 anos. 3 anos, 3 anos, 3 anos, sempre com essa cura. Esse paciente, na verdade, é um detalhe importante. A cura desse paciente esse que levou 3 anos, mas 3 anos com esse dreno metal de aço, ele ficou curado depois de 3 anos. Ele diz que como tem implante a ponta a ponta diz que vai até o local onde tem a secreção ao redor do implante ao redor do doxomelite esse é um detalhe de novo muito diferente quando tem que ser no grau tem frictina bolhas a tendência é manter a bolha nesse tratamento se remove todas as bolhas remove a bolha e se aplica vaselina isso é filme eu sou o paciente eu fui o paciente dele nesse caso que eu sofri uma queima de resistência no Japão uma vez e eu estava gemendo de dor no leito do hospital de Tóquio foi ele que me salvou e é impressionante assim isso é testemunho pessoal eu estava no hospital de Keio que é a melhor universidade de hospital de Tóquio com queima da extensa e o pessoal da enfermagem e o pessoal da enfermagem está muito cuidadoso fazendo toda a delicadeza japonesa com muita dor eu não conseguia dormir de dor eu não conseguia dormir de dor com gás e com acho que é bacitracina com uma antibiótica e ele veio ele viu e mandou tirar tudo lava tudo com água só com água morna lavou, lavou, lavou e passou vaselina líquida por cima porque ela estava muito extensa e nesse momento que passou vaselina líquida eu me lembro claramente assim a dor que era muito forte quando a pessoa deixava gás com o antibiótico foi aliviando e depois de algumas horas estava sendo dor e ele e tinha as bolhas aflictenas que os médicos tinham deixado e ele cortou tudo tudo fora ele cortou tudo fora ele cortou tudo com tesoura cortou todas as bordas porque eram aflictens enormes cobria quase toda a coxa estava fechado e os colegas deixaram fechado mas ele cortou tudo ele cortou tudo você é dozão? é dozão? tem vários graus de queimadura mas o tratamento é sempre igual tem vários graus de queimadura todos os dois sim Sim, peguem. Sim, aqui é o momento, a aula de água, a água e a água e a água e a água e a água. Então, a loja. Então, a água está na água. A água está em muitos anos, e não é uma água. Você sabe? Está em muitos anos. Então, a água está em muitos anos. isso que está falando, que também já tem experiência, aumenta o risco de infecção, porque vira um meio de cultura embaixo da pele. A criança de 11 meses, a queimadura com água fervente, dois dias. Dois dias depois veio de outro hospital, e foi removido todo, quando veio, o professor, cortou-se todas. Eu mesmo removia as flicotenas. Pergunta de novo, quantos dias acha que vai demorar para cicatrizar? Um mês, quatro semanas, quatro semanas, quatro semanas, quatro semanas, quatro semanas, quatro dias, sete dias, quase healing, sete dias, sem cicatriz, só com método. E o mais importante é que, com esse método, o bebê não sente dor. A gente recomenda colocar vasilha sobre esse tipo de... Ele vai explicar como se faz, né? E colocar sobre o ferimento. Tão aqui, como vocês vão ver. Tão aqui, por exemplo, isso vai ser os pr lastintos. Tão aqui que faz esse bedroom. Tão aqui comigo, trabalhando com equation. Tão aqui a próxima. Tão aqui, tudo isso. é parecido com isso. Então, esse bebê de 11 meses, descurou em 17 dias. Criança de 12 meses que o pai derramou café fervente no corpo. Somente com esse cuidado. No dia... chorando, dor. Seis dias já viam sem chorar. É tratado tudo em casa pela mãe. A mãe foi ensinada e tratando em casa. O pai foi... Doze dias. Doze dias. Há quase nao. 22 dias. Almost healed. No scars. Hótondo. Nenhumo. No scars. Praticamente, não dá para entender. Tudo tratado em casa. Criança de um ano com água fervente queimadura no rosto. Água fervente. Seis dias. Tentos dias. Não chorava. Dois meses. Depois de dez dias, não chorava mais. Nenhumo. Essa mesma criança. Também queimou o peito. A partir desse sétimo dia, quantos dias acha que vai demorar para curar esse... Esse demorou tempo. Dois meses. Depois de três meses. No scars. Sem cicatriz, praticamente. Praticamente normal. Não chorava mais. Não chorava mais. Não chorava mais. Um mês. Hóboa naoってます. Ainda dá para ver um pouquinho mais. Um mês depois, quase curado. Dois meses depois. Tem aqui, dois meses depois. Vácarimas, cara, minhasãn. Dá para ver que ela estava queimada e tinha a testa necrótica. E... Já é o seguinte. E... O nome é o outro. É o outro. É o outro. É o outro. Esse é um caso de uma jovem de 42 anos com teleterapia através do telefone. A jovem de 42 anos com teleterapia através do telefone. A jovem de 42 anos com teleterapia através do telefone. Durante 20 dias fez esse tratamento úmido. Praticamente não dá para ver que teve essa queimadura grave. O relato de teleterapia foi que tinha muita dor nesse tratamento e a dor desapareceu. Não usou antibiótico nenhum. Apenas no primeiro dia teve que tomar analgênico. E nesses 20 dias tomou banho todos os dias normal. E o ferimento foi lavado igual junto com o corpo. Nenhum desinfetante foi usado para o tratamento do ferimento. Um ano depois. Praticamente sem sequela. Praticamente não dá para saber que teve queimadura grave. Onde teve queimadura não dá nem para perceber. Nenhum desinfetante. Alguns cuidados. Tempo de queimadura. Tempo de queimadura. Tempo de queimadura, tempos que tem a palavra à água que acontece. Tempo de queimadura. Tempo de queimadura pouco. Tempo de queimadura mais surpreendido. da queimadura. E aí, a queimadura de baixa temperatura é só nos países frios, onde neva e tal, né? Jovem de 22 anos que derramou água fervente na cama, né? E essa pessoa demorou na verdade 250 dias para curar esse ferimento. O mensagem que ele quer deixar é que queimadura de baixa temperatura demora muito pra curar, né? E aí, a queimadura de palma da mão. E aí, a palma da mão é o local que mais acontece retração, né? Infelizmente, mesmo com esse tipo de tratamento, a retração acontece na palma da mão, infelizmente acontece. Mesmo com esse tratamento. E aí, essa aqui é o tratamento extenso sistêmico, o corpo inteiro. O paciente de 78 anos que queimou com gasolina. O braço. Ah, como essa aqui, né? Era 24 meses, né? Demorou dois anos para fechar, mas é... O tratamento é igual. É o vaselino aí. Esse tipo de... É o... Que eu acho. Mas o do o o o o o o o o o, o é o cú o r o 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 o. O 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 e o o e o o o o o o o. surfa você. Sim, sim, sim. É a mesma pessoa que tinha queimado o corpo inteiro, essa aqui no fêmur, só com fiume. E depois de dois anos ele caminhando. 83 anos, queimado com água fervente. Fio no abdômen, derramou água fervente. Não foi usar desinfetante. Como não tem tratamento com tratamentos, que sempre estava feliz quando estava com tratamento. Como essa pessoa gostava muito de álcool, ele rejeitou hospitalização longa. A próxima slide. No curso, tem queimar queimaduras extensas deve receber fluidos e vir. Será que isso é verdade? O senhor Moutizuki questiona isso. Quando se usa esse tipo de tratamento para pacientes graves, esse esquema de assistência, praticamente nenhuma ou pouca reposição endovenosa necessária. E por quê? Como não tem dor, o paciente pode comer e beber líquido. Como o paciente tem menos dor, quando você come e toma líquido, então não precisa de fluido, você vê. Como é normal. E com esse tipo de tratamento, a perda de líquidos pelo ferimento, pela queimadura é menor. Então a necessidade de linha venosa é menor. A maior vantagem é que, como tem pouco, nenhuma dor, a paciente consegue comer e beber. Então, com esse tratamento, o tempo de hospitalização diminui muito, mesmo queimaduras graves. hoje em dia, no japonês, quem faz tipo de tratamento mesmo, queimaduras é muito extensa, tem autônomo. O máximo, primeiro mês, para cuidados mais intensivos, depois autônomo. Um mês, por exemplo, o queimaduras é muito mais intensivo, e o queimaduras é muito mais intensivo, e depois, o queimaduras é muito mais intensivo. E durante esse mês, ensinam para a família como se faz curativo em casa. É só isso, é muito fácil. Muitas vezes, se pensa em enxerto de pele, nas queimaduras mais extensas. Skin grafting, com esse tratamento, o enxerto de pele, a necessidade de enxerto de pele, diminuiu muito. Porque repitaliza das bordas. Cosmeticamente, o resultado desse tipo de curativo é melhor. Ele diz que é detestado pelos profissionais de cirurgia plástica, que está diminuindo os pacientes deles. Mas o importante é que o paciente fique bem, não é? Esse é o paciente que, após queimadura, recebeu enxerto de pele. Mas, na opinião dele, não acho que isso é uma cura boa. Citaない. Porque fica feio, né? Eu acho que isso não é uma cura verdadeira. O paciente, 20 anos, que também sofreu mesmo tipo de processo, e teve enxerto de pele, veio consultar com ele, mas que ele esqueceu. Depois, o enxerto não dá mais para botar atrás. Então, voltando ao ponto inicial, a diferença entre curativo úmido e curativo usual. Aqui hoje temos bastante audiência feminina, né? Se for do lado direito, não dá para usar maior, né? Então, isso é triste, né? Eu acredito que esse tipo de tratamento pode realmente melhorar, ou mudar o futuro da vida da pessoa. E o tratamento do úlcer de pressão é um pouco especial, um pouco, tem alguns detalhes. Porque é diferente, a causa é outra, né? Não é como queimadura, trauma. Porque ninguém fica queimando todo o tempo, e ninguém fica com trauma todo o tempo. E as causas de pressão são geralmente o envelhecimento, nutrição pobre, nutrição pobre, e o fato de ficar deitado na mesma posição sempre. Em algumas causas não dá para ser removidas, como próprios processos de envelhecimento, né? E o seguinte, a pressão é um problema de pressão, na verdade, o princípio é apenas físico, né? Tem a pressão, tem a pressão, tem o estresse sobre o local da pressão, e fricção, e atrito. Então, temos que resolver esse problema. E o que se usa no tratamento de pressão é o filme, né? E esse é o banheiro de pet, não sei como é o nome em português. É a fralda de pet, né? É o cachorro e gato, é. E através do uso desses materiais que são finos, como o filme e esse material, né? Que é fino, evita a pressão e também evita a fricção, né? O atrito. Isso é o tratamento de terapia de empacotar, ele vai mostrar agora com... Esse foi desenvolvido pelo colega dele, doutor Toriyabe, e já é usado direto no Japão. Isso é o lombo, né? Use of a food wrap. O uso do filme de cozinha, né? Para fazer curativo, e já está publicado, ele vai mostrar o filme desse artigo. Isso é o que é o filme de cozinha, né? E você vê que a mão sem louva, sem nada, é direto, né? da caixa, e pega aqueles furadores de papel, de tarde ele vai demonstrar, ele tem material para mostrar, e fura, faz furos, e aí o filme furado, abre de novo, e essa aqui é como fica, é cheio de furos, e como? Nós temos filme aqui, daqui do Brasil, e nós vamos fazer demonstração hoje, e bota esse banheiro do cachorrinho, é tapete higiênico, bota o tapete higiênico, corta o tamanho, como está ali, e cola, né, como? Não, essa aqui, para a úlcera, essa é a úlcera de pressão, é, para a úlcera de pressão. Isso aí foi feito agora, tá, isso aí foi feito agora. Essa aqui é como se faz, né, depois hoje de tarde ele vai demonstrar no ambulatório como se faz, só para mostrar, olha, só para mostrar, esses poros, é para essa secreção que essas úlcera de pressão produzem, não ficar dentro, é para o excesso da secreção sair para fora, para esse tecido que absorve, né, esse absorvente. Não, ele vai fazer hoje de tarde com o nosso material, esse filme é daqui desse hospital, o filme que está aqui é do hospital. É que ele fez também com saco de lixo, esse saco de lixo, sabe, que tem no saco de lixo da cozinha, é, transparente. É, saco de lixo. É, ele vai mostrar, só para, só para a gente poder progredir, é que eu falei que aqui no Brasil a gente tinha vários tipos de material, tá, ele já experimentou fazer com aquele saco de lixo, tá, que a gente tem na cozinha, saco de lixo, né, que vem enrolado, que a gente corta, sabe, e já experimentou fazer. E hoje, para a nossa, né, nossa prática, ele pediu o filme daqui, porque ele trouxe do Japão também, mas esse filme, né, Denis, vou buscar aqui na nossa, é do hospital esse aqui, né, esse é o filme do hospital, tá, e ele vai fazer, e ele vai fazer a demonstração hoje à tarde, tá. Tá, e pronto. Ну, não. 625. É o filme que ele vai mostrar, é o modelo, né, que ele vai mostrar, como é que ele faz, seriam duas úlceras na região glúte aqui. É o modelo, né, Марz Orlando, Lavar com água? É só lavado com água? Ele diz que muitas vezes os idosos estão com o dermatite da fraude. É por causa da fraude, não é? Para evitar a fraude, é preciso evitar a fraude. Ah, e muitas vezes tem diarreia também, não é? Então tem que parar e tratar a diarreia primeiro, e tem que tratar essa dermatite. E se a fraude se derrubar, eu sempre tenho antifúngico, não é? E sempre que primeiro parar a diarreia, e geralmente costumamos usar antifúngico ao redor do local onde vai colocar o curativo. Ele está passando o antifúngico. Ele está passando como antifúngico. E depois passa a vaselina. Como a vaselina é meio sólida, esquenta com a mão para ficar bem líquido, né? E aí passa a vaselina. E bota dentro do ferimento e fora do ferimento também a vaselina. E aí coloca aquele curativo que foi feito aqui, que foi mostrado agora. E coloca em cima do úlcer. E que ele vai fazer hoje à tarde no ambulatório, com o material daqui. Ele está dizendo que como tem vaselina, ela praticamente gruda ao redor e diz que mesmo sem o micropole não sai muito lugar. Se tiver muita secreção, pode tocar duas vezes, mas não tiver tanto, é uma vez por dia. Um pouco, quando tem um litície de infetação de outros líquidos que seriam de A.I. ou o rio, ele diz que troca mais vezes. Que barato, né? Porque o filme é fino e não tem depressão, e também, não sei como é o nome disso, é tapete higiênico, também é fino, né? E também o fato de fazer furo, para absorver essa secreção. Esse é um prontos de pétoros de pétoros. Ele fez aqui um cálculo de preço, foi para os mercados, fez um cálculo de preço, comprou esse banheiro de pétoros, né? E comprou um filme, e disse que esse grande custa uns 50 centavos. Ele comprou os caras mais caros. Mas, no Japão tem os prontos, que aqui no Brasil custaria 2 reais, esse aqui é o que vem pronto, é a mesma coisa, na verdade. Ah, é um pouco mais caro, não é? 2 reais. Não, é o preço no Japão, se for comprar daqui. 2 reais. 2 reais. Mas, a mesma função. Mas, diz que a eficácia, é a mesma coisa, a mesma coisa. No Japão tem, o Japão já está industrializado. E depois ele vai mostrar de tarde, no Japão já está industrializado isso, mas ele vai mostrar de tarde. É que tem muito idoso no Japão. Diz que ainda tem que ser 1979. Esse é aquele que foi mostrado aqui, que é o industrial, né? Muitas vezes, quando não tem secreção, quando não tem muita secreção, não se usa nem esse absorvente, usa só o filme, Ali tem a úlcera e mostra que só tem o filme E ali onde tem a seta, onde vem a secreção E só onde vem a secreção usa aquele preparado com absorvente Esse aqui é o começo do tratamento, dia zero, sete dias, oitenta e quatro dias Praticamente fechando Tem alguns problemas que podem acontecer com esse tipo de... 1% de infecção Repetível ou dermatite, 2 a 3% Informação de granuloma é muito raro É incomparavelmente menor do que o curativo comum É muito importante detectar precocemente se tem infecção para poder tratar quando tem infecção Como não se venimento tem muitas bactérias que estão sempre contaminadas O fato de existir bactérias não significa necessariamente que tem infecção Então, o que for mais, o que isso é o caso? O que é o caso? E se o caso? O caso? O caso? Para não, os casos são o caso? que as 11 horas tem atividade aqui, né? Então, eu não sei se vai ter outro espaço, mas acho que nós temos que sair daqui, né? Então, se ele se dispor, eu continuo em outro lugar. Não sei se tem algum espaço para enfermagem de vocês. Não? Lá na sala 730 tem gente? Tá, então, se as pessoas não se importarem ir com ele para a sala 730, podemos? Para quem pode ir agora, podemos. O que mais, gente? Ah, disse que já está no fim. Como que já está no fim? 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 Já, então, ele quer terminar. Diz que mais uns 5 minutos e termina, mas este é importante. Então, ele termina na sala 730. É 730? Tá, então, vamos para 730. Diz que tem mais três slides, então, vamos rápido, então. Já, 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 já. Já, já, já. Já, 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 já. Já, 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 já. Aınız espera. Bem, assim, ele vai subir junto com pessoas que estiverem interessados, vai conversando, porque vai ter gente que não vai, né? Aí, dozou. Então, assim, ele se dispõe agora a pensar nas 730 com pessoas que estiverem interessados para continuar a conversa, porque tem mais algumas coisas, basicamente, sobre infecção e o que faz. Então, por favor, pessoal, quem tiver interesse, deslocar junto para a sala 730.